Oi meus amores, e hoje nós estamos aonde? Nós estamos no evento DSX, Digital Star Extreme E eu vou mostrar um pouquinho aqui nos bastidores pra vocês O que está rolando nesse evento lindo aqui Que é o primeiro dezembro do DSX O que está rolando? O que está rolando? O que está rolando? O que está rolando? Estou aqui no backstage do evento E vou mostrar um pouco pra vocês O backstage Que tá rolando por aqui Olha quem chegou Nina Vai dançar Nina Com todo meu talento E o Paulo Ali tá o Pyong Bonitinho do Pyong Aqui é o palco Aqui são as comidinhas E aqui são os camarins Os camarins, os camarins E a Fabinha, Nina E a Tassi que estão aqui Aqui são os defeatedm Amém. 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 Isso, igual o show do Juan Santana. Bem bonitinho. Aí, agora vamos fazendo assim, ó. Bem devagarzinho, ó. Ó. Todo mundo vai cantar bem baixinho, ó. Bem suavezinho. Igual na igreja. Aleluia. De novo, bem alto. E eu vou cantar. De novo, bem alto. De novo, bem alto. Feche seus olhos nesse momento agora. Quero que você feche seus olhos. Baixe sua cabeça. E repita comigo, Deus. Abençoa aquele meu amigo que tem o Wi-Fi aberto em casa. Que Deus abençoe aquelas famílias. Que a gente entra na casa dela e o Wi-Fi conecta automaticamente e a gente se sente em casa. Que Deus abençoe as lojas. Que o Wi-Fi é o nome da loja, o 2, 3, 4, 5. Que Deus abençoe as lojas. Que Deus abençoe as lojas. Que Deus abençoe as lojas. E qual é a senha do Wi-Fi? Eu juro, eu não aguento mais Eu juro, eu não aguento mais O que eu vou mandar Seu bem-vindo, pra não Tenho o que gostar Seu bem-vindo Seu bem-vindo Seu bem-vindo Seu bem-vindo